Minha amiga, vamos falar de Natal, decoração de casa e presentes. Presente, minha amiga, aqui no Emartã, além da utilidade, bom gosto, elegância, durabilidade, a qualidade do presente em Emartã é reconhecida nacionalmente. No Brasil inteirinho, você vai encontrar aqui presente pra família toda, pra amiga, pra cunhada, pra avó, pra mãe. Vem pra cá que tem presente e tem sempre aquela lembrancinha também, né Marilena? Gente, olha o preço da lembrancinha aqui no Emartã, é pra você comprar de dúzia. São duas toalhas de lavabo por apenas R$ 9,90 visca, as duas. Tamanho europeu, aqui você tem 470 gramas por metro quadrado, alta absorção, 100% algodão, olha o tamanho. Gente, é um presente elegante. Olha, R$ 9,90 você vai comprar as duas toalhas já embaladas pra presente, bonita pra você presentear. Às vezes chega alguém na tua casa pra te cumprimentar e você não tem nada pra retribuir, é muito deselegante. Então um conselho, venha correndo porque essas lembrancinhas vão voar, hein? Agora aqui, você tem também? Jogo de toalha. Outra sugestão, então um jogo de toalha, é toalha de banho, toalha de rosto, também... Pré-lavada, pré-encolhida. Uma toalha de banho e uma de rosto, você vai pagar só 4 parcelinhas de R$ 6,80. O preço do roupão não aumentou pra quem quer presentear o papai, o vovô, o titio, certo? E ó, você vai encontrar aqui sempre o maior presente da árvore, que é o edredom da Emartã. Gente, olha o pacotão da felicidade, o nosso famoso pacotão da felicidade. Shoppings, Morumbi, Center Norte, Vila Lobos, Metrópole, São Bernardo, Anália Franco, no Tatuapé, mais Avenida Ibirapuera, Pacaembu, Celso Garcia e Rebouças. Domingo, tá todo mundo te esperando aqui na Emartã. Não esqueça, minha amiga, aqui você vai fazer o melhor negócio e o melhor presente.